Vamos lá então, meus amigos, mais um giro de notícias do Palmeiras aí. A gente vai falar de três notícias hoje, importantes inclusive, tá? Uma delas aí é a vitória do Palmeiras na noite de ontem, na Copinha. A gente vai falar dos destaques ali do time, sobre Matheus Henrique, tá? Informação aí importante sobre Matheus Henrique e também sobre o rompimento da Leila com uma mancha verde, que saiu nos noticiários aí ontem, né? Mas antes de tudo, já sabem, já deixa o like aqui embaixo que é muito importante pra divulgação do canal, se vocês curtem as opiniões aqui e se vocês gostam do pós-jogo aqui do canal também, é muito importante que você ative o sininho e se inscreva no canal se não for inscrito, obviamente, tá? Que hoje vai ter Palmeiras e Botafogo, a gente vai trazer tudo aqui depois do jogo, no pós-jogo, a gente vai comentar o jogo aqui e trazer notas e análise e opinião aqui, tudo no canal, tá bom? Vamos começar então, enquanto a gente toma o nosso cafezão, vamos trocar aquela letra, eu e você aqui. Copinha, Palmeiras venceu ontem o time do Floresta na Copinha, pelas quartas de final da Copinha, foi 5x0, foi assim, um show absurdo do time do Palmeiras, que inclusive, eu achei que o time do Palmeiras ia enfraquecer nessa Copinha pelo fato de ter perdido muitos titulares da Copinha passada, que foram campeões inclusive, Hendrick, John John, Giovanni, que já subiram pro time de cima, o próprio Fabinho também, mas não. O time da Copinha, esse time aí do Palmeiras é muito bom, cara. É um time muito diferenciado, muito assim, muito, muito diferenciado dos demais. Pega um quarto gol ontem do Palmeiras, parecia ali um profissional jogando com um sub-12, passava como queria, pela zaga, pelo meio campo aí, quebrava as linhas como queria do time do Floresta. E foi 5x0, o Palmeiras passou aí com autoridade e vem jogando essa Copinha com autoridade, o Palmeiras vem jogando muito bem, vem ganhando bem, que eu acho que é o mais importante aí pro time, e vai pegar agora o Goiás nas semifinais, e o Palmeiras, vou falar o seguinte, hein, o Palmeiras tem tudo pra chegar na final novamente da Copinha com esse time, que é um time com destaques, um time muito bom, o próprio Kevin, o Pedro Lima, Cauã, artilheiro aí, fez dois ontem, então são jogadores muito bons. E uma informação sobre o Kevin, o Palmeiras recusou a oferta do Shakhtar Donetsk, uma oferta de 56 milhões pelo Kevin, o Palmeiras recusou, tá? Eu acho muito bem feito, o Kevin, principalmente o Kevin e o Pedro Lima, vão subir pro profissional, e vão jogar muita bola no time do Palmeiras, escutem isso que eu tô te falando, tá? E vai valer muito mais do que 56 milhões, muito mais. O Kevin joga muita bola, um moleque diferenciado mesmo, então é olho nele aí, na base do Palmeiras, tá? Vamos de novo pra um outro assunto agora, que é o assunto do Matheus Henrique, assunto contratação, que é o seguinte, segundo o Facincani, o Palmeiras já ofereceu uma proposta oficial ao Sassuolo, que gira em torno de 6 milhões de euros, tá? Isso foi uma informação de agora, do Felipe Facincani, ele colocou que o Palmeiras já saiu daquela onda de especulação, de conversas, e já ofereceu uma proposta oficial de 6 milhões de euros, que gira em torno de 33 milhões de reais, pelo Matheus Henrique, tá? Inclusive aí, ele já tinha declarado que é palmeirense, que gostaria de voltar ao Brasil, pra voltar aí pra uma vitrine do futebol nacional, quem sabe uma possível seleção brasileira, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse jogador, que vai vir como um volante, como um meia, mas também ele tá fazendo funções mais tecnicamente ofensivas lá no Sassuolo nessa temporada, tá? Então assim, quero muito saber a opinião de vocês aí, sobre essa contratação, que pode sim estar muito bem encaminhada pra chegar no Palmeiras, tá? Hoje o Sassuolo é o 17º colocado do campeonato italiano, e ele é reserva, pouco espaço lá, tá? Quero muito saber a opinião de vocês palmeirenses aqui, tá bom? E agora também aí, inclusive, o Matheus Henrique, o Palmeiras vai esperar a resposta do Sassuolo, tá? Fez a proposta aí, já vai esperar a resposta, quem sabe aí até sexta-feira já defina a situação. Agora, sobre a Leila e a mancha. Vamos lá então, que saiu a notícia ontem que a Leila tinha rompido com uma mancha verde pro carnaval de 2023, ou seja, ela mantinha um patrocínio, ajudava a mancha ali nos carnavais, inclusive desde 2016, ela já dava essa ajuda à mancha, e agora rompeu, saiu a notícia que ela tinha rompido com a mancha e não vai mais ter esse patrocínio do carnaval. Aí eu vou perguntar pra vocês o seguinte, por que que vocês acham? Por que que vocês acham que ela rompeu com a mancha? Por quê? A verdade é a seguinte, cara, a verdade é a seguinte, é o que eu acho, tá? Eu não sei a opinião de vocês. Ela só rompeu com a mancha verde? Só rompeu? Porque ela queria aí que a mancha passasse a mão na cabeça dela. Se a mancha passasse a mão na cabeça dela, em todos esses erros de administração aí que o torcedor vem pedindo transparência dela, vem pedindo contratações, vem cobrando das coisas que ela disse no passado e que não cumpriu, ela queria que a mancha passasse a mão na cabeça dela. Como não foi assim, a mancha vem cobrando ela aí, não só em redes sociais, mas também com protestos ali, inclusive teve aí na copinha também, a mancha colocou lá um cartaz lá pra falar sobre isso aí. Ela ficou brava. Agora eu não vou mais patrocinar vocês. Inclusive o presidente atual da mancha, ele já tinha respondido um torcedor na rede social falando isso, a gente vai cobrar, a gente vai cobrar a Leila, independentemente do que for. E pra mim é o certo, pra mim é o certo, tem que cobrar. Tem que cobrar. Ela deve ter ficado bravinha com a mancha verde, com a cúpula da mancha lá, tá falando, não vou mais patrocinar o carnaval de vocês. Pra mim foi isso. Ela rompeu só pelo fato da mancha ter cobrado. Só pelo fato da mancha exercer o papel do torcedor. Que torcedor não tem que ser comprado por diretoria. Torcedor não tem que ser comprado por camisa. Torcedor não tem que ser comprado por informações privilegiadas privilegiadas de dentro do clube. O torcedor não tem que ser comprado por visitinhas no CT. Por ingressos VIP ali na faixa. O torcedor não tem que ser comprado por isso. E fez bem a mancha verde. Fez bem. Não só a mancha, mas os torcedores que tem um pouco de senso crítico e sabe que a Leila tá fazendo cagadas aí na gestão do Palmeiras. Agora, pra mim, o errado é o cara que, porra, não, tá bom, não, não sei o quê. O torcedor com o mínimo de senso crítico sabe que não tá fazendo um trabalho legal. Sabe que não tá tendo transparência. Sabe que não teve aí, de uma forma assim, não teve realidade no que ela falou antes de ser presidente e depois de ser presidente mudou completamente o discurso. O torcedor não é trouxa. O torcedor se sentiu enganado. Então é papel do torcedor de vir aqui e cobrar. Não só vir aqui e cobrar, mas ir no estádio e cobrar e colocar faixas e fazer protestos. Que é o que a mancha vem fazendo. Então, assim, errado não tá. Tá? E parabéns a mancha aí por não ceder. Tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Mais uma vez. Inclusive, espero vocês hoje no pós-jogo de Palmeiras e Botafogo. Que vai começar 21h30 o jogo. Lá por umas 11h30 começa o pós-jogo aqui no canal. Espero vocês. Então já ativa o sininho aí, deixa o like. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esses assuntos aqui do canal. Falou? Tamo junto, meus amigos. E avante palestra.